A gente não reclama, a gente é bem aqueles espíritos que a gente fala assim. Fui falar com fulano, fulano me tratou tão mal, a gente não fala isso. Puxa, eu fui em tal repartição pública, fulano me tratou de uma forma tão descortês. A gente reclama. A gente reclama da frieza do outro, da indiferença do outro. A gente reclama da falta do cuidado do outro com a gente. Puxa, ninguém me visitou, a gente não fala, estava doente e ninguém me visitou. Quantas vezes nós visitamos quem? Pô, meu aniversário, ninguém me ligou. Quantas vezes eu ligo no aniversário das pessoas? Ah, eu esqueci. Então a gente vai ter que trabalhar a memória, não é? Então a gente começa a perceber que a vida responde da mesma maneira que a gente oferece a vida. Então a gente pode mudar. Se eu quero ser amada, se eu quero que o outro tenha consideração por mim, sou eu que terei que fazer esse primeiro trajeto. Eu terei que caminhar em direção ao outro. E se eu não nasci com esse sentimento de, e às vezes a gente fala, de doçura. Você não quer? A gente não gosta quando o outro nos atende no telefone com uma voz mais tranquilinha. Não é ruim quando a gente liga para alguém e a pessoa fala assim, ah, o que você quer? Não é ruim? Nada, nada, só liguei para dizer, tchau. Não tem gente que a gente fala assim, a gente ia contar alguma coisa, mas desiste. Tem gente que a gente chega perto, a pessoa fala, o que foi? Nada. Não dá mais para dizer nada. Tem gente que dificulta a chegada do outro. Em nome de quê? Para que esse rigor? Ah, porque senão, às vezes as pessoas falam, senão o outro monta. Não monta, não. Monta quando a pessoa não sabe dar limite. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ter segurança para dar limite. E dizer, meu amigo, olha só esse quadrado aqui, ó. É meu, esse quadrado aqui é teu. Você vem para cá quando eu deixo. Né? Então a gente começa a ter segurança para dar limite nas nossas relações. Mas não mais frieza. Jesus falou que Moisés agiu de muita maneira pela dureza dos nossos corações. Algumas leis são tão severas por causa da dureza dos nossos corações. Então a gente começa a perceber que Emmanuel estava muito certo quando disse que a disciplina antecede a espontaneidade. Então eu tenho que me disciplinar na minha relação com o outro. Se eu ainda não sou espontaneamente amável e dócil, e quero isso porque eu quero um mundo assim, e eu descobri para participar desse mundo doce e mais humano, eu tenho que mudar. Não é o outro. Eu vou fazer a diferença no meu ambiente. Então é quando eu começo pela disciplina.